Olha, gente, a gente falar de ansiedade, a gente recebe tantas mensagens, pessoas pedindo a cura da ansiedade, do coração agitado. E olha, eu vou dizer uma coisa, às vezes as pessoas nem percebem que estão tão ansiosas, que estão tão agitadas e querendo tanto resolver as coisas, tantas situações para resolver, decisões no trabalho, na vida afetiva, amorosa, na família, tantas situações nas comunidades, naquilo que as pessoas precisam resolver, tem tanta gente que já fez tanta novena, vou até repetir uma vez o irmão Allan disse, tem gente que passa aí a madrugada fazendo tantas novenas, tanto sacrifício com novena, com oração. Nem dorme direito. Nem dorme direito, né padre? Nem dorme direito, deixa de dormir, porque eu vou te falar, se você dormir e ter uma boa noite de sono, você acorda bem, aí você consegue pensar. Um ser humano com uma noite bem dormida é outro, por isso que a gente precisa viver bem o nosso dia, porque a cabecinha boa age bem, a cabeça cuidada, faz toda a diferença. E vou dizer uma coisa para vocês, que a gente fala assim, o futuro está nas mãos de Deus, né? É, realmente, o futuro está nas mãos de Deus. E Deus coloca nas mãos da gente. E Deus coloca nas mãos da gente. O que quer dizer o quê? Depende de nós. Depende do nosso agir. Depende de você. A gente precisa sair da posição passiva, da zona do conforto, da mesmice, para a gente poder agir. Orar, ação. Oração, né? É colocar em ação tudo o que a gente precisa, o que a gente quer, o que a gente deseja. Deus nos dá a vida, Deus nos dá todas as condições. Ah, Dani, mas a minha condição é meio difícil. É porque você precisa aprender algo aí. A gente não pode querer ser também só condições boas. Presta bem atenção naquilo que você deseja e como você está avaliando a sua oração em relação ao que você deseja. O que você pede para Deus. Tem muita gente que já aprendeu que é importante só agradecer. Porque tudo que vai acontecendo já é pura providência e a gente precisa agir. A gente coloca nas mãos de Deus aquilo que a gente precisa, mas a gente precisa fazer, agir a todo momento. Em várias situações. Você não quer um emprego? Vai lá, distribui. Dani, mas eu fiz 110 currículos. Ótimo. Continue fazendo. Peça. Não tenha vergonha. Peça para um, peça para outro. Não desista. Ah, eu não tenho dinheiro para pegar ônibus. Vai a pé de bicicleta, pé de emprestado. Pede, não precisa nem falar que é emprestado. Fala, você não dá minha passagem de hoje para mim? Gente, às vezes a gente se encontra em situações que a gente precisa aprender a humildade, por exemplo. Como numa dessas. Ó, você não me dá uma carona? Você não pode pagar minha passagem hoje? Né? Você está precisando de mudar de emprego. Você está precisando de mudar de uma situação. Você sabe a situação na sua casa como está. E você precisa mudar? Ah, fale sobre isso. Haja sobre isso. Tome atitude. Sabe? Não seja você mais um dentro dessa situação que está ruim, né? Que está doente, que está adoecida. Uma situação, às vezes, uma situação familiar que está adoecida. E você quer que os outros mudem, que a sua situação mude, mas você não muda. Gente, não tem como. Nada muda nessa vida se a gente não agir. Nada. Nada. Ontem mesmo, ainda, a gente falava sobre isso, né? Como que a gente planeja a nossa vida? A gente não planeja, não. A gente vai agindo. Que seja pouquinho. Mas que seja o primeiro passo. Dar um passo à direção daquilo que você deseja, realmente, você não atinge aquilo. Mas, pelo menos, você sai da sua zona de conforto. A atitude é tudo na nossa vida. Pensa bem que a atitude começa dentro do seu coração. Para de transferir a responsabilidade da alegria, da felicidade da sua vida para as pessoas e para as coisas. A sua vida está como você está. Como você está agindo com ela. Pensa bem nisso. A sua vida está como você está agindo com ela. Passivo ou se movimentando. Muito ativo, muito em ação, agindo na sua vida. Ou nessa zona do conforto aí, que não sai dessa. Então, saia dessa e vamos juntos em oração. Quero convidar você para juntos, vamos na palavra de Deus. É o Salmo 37. Pensa bem. Vamos meditar o Salmo 37 e começar com a nossa primeira atitude para mudar a nossa vida. Salmo 37. Senhor, teus anseios e Ele te dará o que o teu coração deseja. Entrega ao Senhor teu futuro. Espera nele que Ele agirá. Salmo 37. Gente, é um Salmo imenso. E ele é tido assim como um Salmo que nos ajuda naquilo que é chamado a sabedoria de vida segundo Deus. E é importante, porque esse Salmo, ele começa quase olhando para a situação. A pessoa olha para a sua situação e vê, meu Deus do céu, nada dá certo. Entende? Eu rezo, eu faço de tudo, as coisas não acontecem. Meu vizinho ali consegue tudo. O outro lá na frente já conseguiu. Eu não consegui nada. E ele se coloca então diante desse mistério tremendo, terrível, do mal presente no mundo. Tudo dá certo para quem não presta, nada dá certo para mim que tento seguir os mandamentos de Deus, faço tudo direitinho. Essa é uma reclamação antiga e atual, que a gente faz com muita facilidade. E quando a gente olha então o panorama do mundo, meu Deus do céu, né? Como que a gente vai entender essa crueldade dessas guerras, desses assassinatos oficiais ou terroristas. Isso tudo dói demais. Você fala, cadê Deus? Onde é que está, meu Deus? Que o bem dá certo, que o mal não vai dar certo. Esse salmo é longo. Ele vai dizendo que é importante, é que você permaneça fiel naquilo que você acredita. Que você permaneça fiel a Deus, custe o que custar. Que você tenha uma confiança imensa que a história não se resolve nesse pedacinho do tempo que você está vivendo. A história é muito mais ampla e Deus será vencedor inevitavelmente. Então confie nisso, continue caminhando na direção certa. Não ceda a tentação de querer dizer, eu vou mudar de rota, eu vou, sei lá, jogar minha vida para o lado da maldade, para o lado da corrupção, para o lado da violência. Não faça isso, porque Deus não está nessa direção. A única direção que vai dar certo, que lhe traz vida e vida eterna, é a direção de ser fiel a Deus. E o salmo então, ele pede para nós, né gente? Que a gente tenha uma certa paciência histórica. Nem tudo acontece no meu tempo, no meu relógio, há um relógio de Deus. Há um mistério da história humana que nós não desvendamos assim facilmente. E eu tenho que ter confiança. Eu tenho que ter certeza que Deus é o único Senhor da história. E por mais que a maldade, por mais que os seres humanos do mal tentem mudar a direção da história do mundo, não vai mudar. A história da humanidade, a história do mundo vai acabar nas mãos de Deus. E ele vai trabalhando, só que Deus trabalha com a força do amor e não com a força do poder. E a força do amor, ela é persistente. Ela sofre, ela passa por dificuldades e desafios, mas é ela que vai sobreviver. O resto não vai sobreviver. Então, continue apostando nesse Deus que tanto nos amou, que nos deu o seu Filho único. Esse Deus que tanto nos amou, que se deixou crucificar numa cruz. Mas foi só Ele que ressuscitou. Aquele pessoal que o assassinou não ressuscitou. Aquele pessoal que foi do mal não ressuscitou. Confie, então, na força da fidelidade. E principalmente da fidelidade no amor. Da fidelidade no bem. Da fidelidade na verdade. E não tem problema. De repente, pode ser que durante o período da minha vida eu não veja tudo acontecer, tudo mudar. Toda maldade se desfazer. Mas eu estarei na direção certa da história tal qual Deus criou desde o início, o mundo todo. E como Deus também vai finalizar essa história do mundo. Então, confie. Confie em Deus. Não se deixe arrastar pela maldita tentação de desanimar. Talvez seja o desânimo o maior instrumento que tem o demônio para fazer a gente se afastar da vida. Se afastar do amor, se afastar do bem, se afastar da verdade. Está aí esse grande Salmo 37, que era bom você folhear na sua Bíblia, ler e meditar. Principalmente quando você está assim meio arriado. Ou como diz a Dani, está aí na sua zona de conforto. Daqui não saio, daqui ninguém me tira, esperando sentado no sofá que a história passe, que tudo aconteça. Não tenho nada a ver com isso. Eu tenho a ver com isso. Eu tenho que manter a minha fidelidade. Eu tenho que manter principalmente a fidelidade na direção do amor, na direção da vida, na direção do próximo. E ainda que o mundo todo esteja explodindo, não deixe que exploda ao seu redor. Ao seu redor haverá paz. Ao seu redor haverá esperança. Quem estiver ao redor de você vai encontrar sempre um aperto de mão, um abraço amigo, um sorriso, um olhar. Então a guerra não deixa acontecer ao seu redor, mesmo que exploda no mundo todo. Se você consegue criar essa pequena zona de paz, de amor, de coragem ao seu redor, entende? Você irá irradiando isso aí. Certamente um dia essa paz vai reinar no mundo todo, já que ela reina dentro do seu coração. Tá bom? Fica com Deus que Nossa Senhora ensine isso pra você e ajude você a viver bem esse Salmo 37. Amém. Vamos rezar? Vamos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Geraldo Magela, rogai por nós. Amém. Amém.